Olá investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Quero Ser Trader. Hoje, quinta-feira, programa semanal que eu faço com vocês voltado para análise técnica. No programa de hoje eu quero falar com vocês sobre como organizar os seus estudos e de que forma encontrar as melhores oportunidades para o dia a dia operacional, para a semana, para o swing, para o day trade. Antes de mais nada, eu vou compartilhar a tela aqui e fazer o convite que eu sempre faço para todos vocês, um convite especial, que é de se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Só vim aqui no YouTube, digitar Aliaquim Pereira de Sá e se inscreverem aí também no meu canal. Ativem o sininho de notificações e semanalmente eu venho postando videoaulas novas para vocês. Normalmente, terça-feira eu posto uma videoaula, na quinta-feira eu posto também uma videoaula para vocês e eu pretendo intensificar ainda mais a quantidade de conteúdo gratuito para vocês, conteúdo educacional gratuito para vocês, tá certo? Também convido vocês a acompanharem a minha aula, o minicurso que eu fiz, a aula de scalp, também está aqui logo na página principal, vocês têm acesso e se vocês quiserem seguir um outro caminho é só digitar aí no seu navegador aliaquim.com que vocês já vão ser direcionados aí para a página onde está disponível o minicurso para vocês aí também gratuito falando sobre a estratégia de scalp, tá ok? Voltando aqui agora, essa questão de organização e você conseguir ter mais foco no operacional, ou seja, ao longo do pregão você saber quais são aquelas condições onde você tem uma característica gráfica mais bem montada, é algo muito simples e que é extremamente eficaz. Quando você só opera índice ou só opera dólar, ou de repente índice dólar, isso acaba ficando mais fácil teoricamente, porque você só tem que analisar dois ativos ou um único ativos, se esse for o caso, né? Mas quando você também opera ações, você precisa entender que o leque de oportunidades é muito maior, você tem siderúrgicas, você tem, enfim, petrolíferas, você tem varejo e tantos outros setores, bancos, né? E por aí vai. A dica é a seguinte, normalmente quem só faz day trade não tem o hábito de acompanhar a estrutura do gráfico diário. E em gráficos maiores, a gente normalmente tem uma entrada de volume de dinheiro muito maior, porque é o dinheiro do swing que vai entrar naquela condição. Então, normalmente tem uma aceleração para os preços. E se você consegue detectar, então, uma oportunidade boa de swing, por exemplo, de rompimento, naturalmente aquele papel vai no intraday te oferecer, provavelmente, ou vai ter uma grande chance de te oferecer boas oportunidades de day trade. Então, a dica de ouro dessa videoaula é organizem mais os seus estudos, sempre da periodicidade maior para a menor. E classifique aquelas condições onde você tenha no gráfico diário uma entrada bem definida. Esses papéis, essas condições vão atrair a maior parte dos investidores que estão dispostos a se posicionar no swing, especificamente naquele ativo, e naturalmente vai ter uma aceleração nos preços. E quando você diminui a periodicidade gráfica, você consegue lá encontrar boas oportunidades no day trade também. E aí, a dica também para essa videoaula, para esse vídeo de hoje, é o seguinte, se você não tem o hábito de fazer exatamente dessa forma, classifique os papéis no final do pregão, né? No final do dia, faça ali uma análise geral dos ativos que você gosta de acompanhar, bancos, Vale, Petro, Gerdau, CSN e Minas, por exemplo, e tente identificar qual é o papel que está mais bonito. Selecione esse ativo e no dia seguinte você já abre o pregão sabendo, opa, o Ziminas tem uma condição legal no gráfico diário, Vale tem uma condição legal no gráfico de 60 minutos, Petrobras tem uma condição bonita no gráfico diário. E se não tem, você já também tem menos preocupação, porque você sabe que vai ser realmente algo que você precisa esperar o mercado construir e não que já está pronto para o dia seguinte. Dessa forma, você consegue ficar com um leque de oportunidades que provavelmente vão ser ativos que vão ter volatilidade, que vão ter movimentação. E isso aumenta muito o êxito, as chances de acerto nas suas operações. Serve para o índice, serve para o dólar, Kim? Com certeza, você fazer uma análise do tempo gráfico maior para o tempo gráfico menor, com certeza. A diferença é que no índice e no dólar, a gente tem a abertura às 9 horas da manhã e as ações às 10 horas da manhã. Então, essa diferença ali de uma hora também te permite muitas vezes, enquanto o índice não está se movimentando muito, talvez fazer a sua preparação, talvez fazer os seus estudos pela manhã em relação aos papéis. Essa organização dos estudos vai deixar o seu dia a dia operacional muito melhor. Não deixem também de acompanhar, claro, a agenda econômica. Quando vai se operar papel, tanto no swing, no day trade também, mas principalmente no swing, é importante saber se esse papel não vai divulgar balanço, não tem notícia, não tem algum fato relevante próximo da entrada que você quer fazer. Então, você quer se posicionar hoje, mas de repente amanhã a empresa vai divulgar balanço. São estudos e uma preparação que você vai fazendo e que deixa o seu operacional mais seguro e mais eficiente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Quem não tem ainda esse hábito de se aproveitar das condições de tempos gráficos maiores no intraday, comecem a observar mais de perto. Ontem a gente passou uma recomendação em Gol, que foi muito bonita no swing trade. Apesar de que Gol não tem uma liquidez tão boa como vale, Petro, por exemplo, para o day trade, mas ela permitiu também realizar uma excelente operação de day trade por conta de uma estrutura que a gente conseguiu observar no gráfico diário. Ao longo da semana passada, a gente passou uma recomendação em Gol, a R$7,10. O papel no mesmo pregão onde ele estava rompendo uma região de resistência no gráfico diário, subiu 4%, 5%. É claro que o setor ganhou ajuda de algo externo, mas aquela condição a gente conseguiu detectar olhando e observando através de uma periodicidade maior. E aí a gente vai lá no tempo gráfico menor e começa a garimpar essas oportunidades a favor do fluxo de dinheiro do swing trade. Entendido aí, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Espero vocês aí nos comentários, mandando as sugestões de temas. Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço especial para cada um de vocês do Kim e eu vou ficando por aqui. Até mais, gente!